E aí pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês quanto rendeu mil reais na Nuconta. Então vocês podem ver assim já de cara, né, que já apareceu aqui a resposta, né, rendeu dois reais e vinte e dois centavos, tá? Então como é que você faz para verificar isso, né, o modo detalhado? É simplesmente você clicar em cima desse valor, né, como está em vermelho, né, então é lógico, antes você entra no aplicativo do Nubank, ver o saldo em conta e clica no saldo disponível, tá? Então clicando em cima vai estar aparecendo essa informação, né, saldo disponível e você clica o valor que está em verde, né, o que eu destaquei lá no quadradinho em vermelho. Então você clica lá no 1,79, então clicando lá vai aparecer os rendimentos e os descontos, tá? Então vocês podem ver que ele está rendendo atualmente 3,65%, né? Por que disso? Vocês sabem que atualmente a Selic está a 3,75%, então geralmente o Nubank ele paga 0,1% a menos do que a Selic, né? Então vai dar 3,65%. Então vocês sabem que a Selic assim caiu muito, então eu vejo que não está valendo muito a pena investir assim em renda fixa atrelada à Selic, né? E no quadradinho de baixo vocês podem ver os rendimentos do mês, né, rendimentos brutos, imposto de renda e o ressarcimento do IOF, né, pois eu deixei religiosamente os 30 dias, então veio esse ressarcimento do valor, né, do imposto. Então vamos agora no... Aí você desce assim um pouco a tela e você clica na posição detalhada, tá? Então a próxima tela vocês podem ver aqui, posição detalhada, né? Então somando todos esses valores vai dar R$ 1.000, né? Aí vocês podem ver, ah, então por que está aparecendo em 3 valores diferentes? De R$ 100,95, R$ 401,90 e R$ 499,37, né? Só depois que eu consegui entender o motivo do porquê está separado entre 3 valores diferentes, pois foram 3 depósitos que eu fiz em datas diferentes, né? Então o cálculo do imposto de renda, né, vai estar contando de acordo com cada data, né? Por exemplo, vocês sabem que o de R$ 100,00 eu acho que eu fiz depósito no final de dezembro do ano passado. O do R$ 401,90 eu fiz depósito em, acho que, início de fevereiro. E esse último eu acho que eu fiz no dia 23 de março, mais ou menos, né? Então cada um deles vai estar contando aquela tabela do imposto de renda, né? Que eu mostrei, acho que, no vídeo anterior. Então é diferente, né? Então por causa disso que há necessidade de estar criando os RDBs, né? Diferentes para cada data de depósito, tá? Então é basicamente isso. Então eu não vou estar mostrando o detalhado do primeiro e segundo, pois eu acho que mostrei em outro vídeo. Então eu só vou estar focando o do R$ 499,37, tá? Que foi o último depósito que eu fiz. Então vocês podem ver agora a posição detalhada do último depósito, né? Que foi de R$ 499,37, para assim dar exatamente os R$ 1.000, né? Então o valor original foi R$ 498,26. Não houve saques, pois eu não estou movimentando aqui a conta... Não estou utilizando os recursos aqui do Nubank. Os rendimentos brutos R$ 1,42. Imposto de renda R$ 0,31. IOF. O depósito foi feito no dia 23 de março de 2012. Agora no dia 22, deu exatamente 30 dias, né? E o vencimento 15 de março de 2022, né? E vocês sabem que os depósitos aqui são garantidos pelo FGC, né? Ou Fundo Garantidor do Crédito. Então antes de terminar o vídeo, vou estar comentando, né? Que comparado a poupança, com certeza o Nubank, assim, é um pouco melhor, né? O rendimento dele é um pouco maior do que a poupança. A segurança também é o mesmo, pois tanto a poupança quanto o Nubank, eles têm a garantia do FGC. Mas é o melhor investimento? Não. Então o que você recomendaria, né? Então isso aqui eu só fiz o depósito aqui no Nubank, só pra ser uma conta, assim, pra utilização de emergência, né? Mas pra investir mesmo, eu recomendo, assim, você abrir uma conta numa corretora, né? Que lá tem outras aplicações de renda fixa, como o Tesouro Direto, CDBs de bancos pequenos que pagam de 120% a 130% do CDI. Ou, por exemplo, o Prefixado, que alguns estão pagando 9% a 12% ao ano. Então são vários investimentos que são bem melhores do que a própria remuneração, né? Rendimento do Nubank, né? Então se vocês quiserem, eu posso fazer um próximo vídeo referente a isso, né? Da corretora que eu investo atualmente, né? E qual corretora você usa? Atualmente eu estou usando a corretora Rico, né? Então quem sabe, se vocês quiserem assim, eu posso fazer um vídeo. Então qualquer coisa assim, comentem, né? Neste vídeo. Então, é... Espero que vocês gostem dessas informações. Deixe seu like, que ajuda bastante. Comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!